Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa trocar Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais algo que a neve serei Então, gente, como vocês viram, nós fizemos esse método de duas músicas tradicionais que são muito bonitas e são cantadas nas nossas igrejas Então, deixa eu ver se eu tenho aqui Paulinho Cruz Oliveira Daiane Oliveira Daiane Guiar Ricardo Carvalho Ok, então nós vamos começar com a voz do Ricardo, ok? Que é a voz do tenor Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa trocar Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve serei A continuação, a voz da Daiane fazendo a voz do contra-alto Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar Até por uma coroa trocar Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve Mais alto que a neve serei E para finalizar, temos aqui a Daiane Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa trocar Algo mais que a neve 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 Lavado mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Então, se você gostou e gostaria de acompanhar cada um Eu vou deixar no Instagram Para que você possa estar dando uma olhadinha Onde eles vão estar, onde eles vão ministrando E onde você também pode estar entrando em contato com eles Para chamar para a tua igreja Então, o que é? O meu é Paulinho CRZ89 O meu é Arroba Iote Cavilha Arroba Daiane Oliveira D-A-Y-E-N-N-E-Oliveira O meu é Arroba Eu, Tayane Guiar O meu Facebook, Ricardo Carvalho Ok, então, se você gostou Tem uma maneira de você nos ajudar Deixando teu like, teu joinha Aqui embaixo E nos ajudando com as tuas redes sociais Compartilhando com teus amigos, pessoas do ministério Para poder conhecer esse nosso ministério Deus te abençoe Grande beijo Até mais Tchau O Instagram de cada um Para você estar podendo acompanhar o ministério de cada um Para que a gente tenha podendo conhecer Aaaaaah 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 Aaaaaah